O Ricardo Ventura é precisamente o exemplo, acho eu, o melhor exemplo, se não é o melhor exemplo do mundo, é seguramente o melhor exemplo em Portugal, que é um jovem que não tem talento nenhum, mas a determinação dele foi tão grande, tão grande, tão grande que ele foi recordista nacional de salto com vara dos calões juniores. Ai, 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 domingo já sabe, é dia de setting the pace e hoje temos aqui mais uma lenda que treinou comigo, tive o privilégio de treinar com ele e muitas vezes ouvimos dizer que lá fora é que é, lá fora é que o desporto é sério, mas eu acho que lá fora este atleta, este jovem, quando era atleta, não tinha tido oportunidades, porque o meu convidado não tinha muito jeito para o atletismo, nem para o desporto, porque não era coordenado, não era rápido, não era forte, ainda hoje é lembrado pelos seus colegas da altura como, epá, esse gajo não valia nada, mas atenção, poucos têm a sua coragem, a sua dedicação, a sua motivação e a sua loucura. É ele, Ricardo Aventura. Olá, boa noite. É, gostei, gostei sim, senhora. Ô Ricardo. Gostei sim, senhora, contem-me coisas. Por teres aceito o convite, estás aqui comigo e vou já começar por te picar um pouquinho, porque tu também és lembrado como o Ricardo Aventura e eu faço aqui a primeira pergunta. Tu já alguma vez recebeste aquelas multas de passares assim ao lado nas portagens da Oeiras de Mota? Honestamente, neste momento já não me mota há muitos anos, mas provavelmente tenho de ter feito algumas, mas se és fita, mas não as recebi, felizmente. Nunca as recebeste. Não, dessas assim não, felizmente não. Mas sei que há uns anos atrás era mais outra vida, hoje em dia sou uma pessoa bem mais calma. Mas olha, vou dizer algo que tu não sabes, é que quando eu andei de moto contigo, eu jurei nunca mais, isto é perigoso. E nunca mais andaste moto? Eu na altura disse que nunca mais ia andar, mas entretanto, há dois anos fui à Suíça, Andei, tranquilamente, e agora tenho uma moto. Estás a ver. Tu já não andas de moto por algum motivo? Uma história muito engraçada, por acaso, eu andava de moto quando conhecia a minha mulher, só que a minha mulher tinha pânico de motas, quando digo pânico, ao ponto de chorar, na própria curva uma vez ela seguiu-me fora da moto e ela dizia-me eu vou transportes que eu não tenho medo de motas, a chorar, a tapar em rei. E eu decidi, ok, ela não gosta de motas, vou vender a moto. E os anos passaram. Que engraçado agora é que a minha mulher, hoje em dia, tem uma moto, não uma moto normal, é verdade, é uma moto elétrica. Não, não, uma moto normal, uma moto elétrica, não precisa de carta, não precisa de nada. É tipo, já no trotinete, mas de mota. E vem todos os dias para o trabalho, vem todos os dias para o trabalho, do trabalho, vai buscar a mulher. Ela tem moto hoje em dia, é frágil e elétrica, ainda é muito pagadinho, e hoje em dia não tenho nada. Isso é que foi uma história engraçada, uma coisa que eu vendi, porque ela tinha pânico de motas. E olha, tu, eu sempre olhei para ti como um tipo muito radical. Tu já eras assim quando eras o pequeninho ricardinho lá por Montebrão? Sim, eu sempre fui uma pessoa que subia às árvores, que andava a correr lá para o outro. Espera, isso aí era um rapazinho normal nessa época. Sim, não, hoje em dia são considerados sei lá o quê, não é? Hoje em dia não é normal, hoje em dia um menudo que sai de casa e anda a subir à árvore é considerado um vandal. Antigamente, nós brincavamos, me dávamos um caldo doce a alguém, é normal, hoje em dia é considerado bolinho, não é? Pois. Está um pouquinho diferente as coisas. Sim. E olha, no outro dia eu ouvi-te tu dizeres uma coisa que eu não sabia, é que tu começaste um atletismo com a Ana Oliveira. Como é que isso aconteceu? A Ana Oliveira, na altura que eu treinava, ela fazia parte do Joma, o clube no qual comecei e tive quase toda a minha carreira. Fora ele, tive mais dois clubes, apenas. E na altura eu comecei a fazer por estrada, só que eu correi para mim e estava fora da questão, como tu sabes, não é? Nunca foi o meu forte, nunca foi o meu forte nada, na realidade, mas correr então, meu Deus, era uma coisa por demais. E tudo que eu tinha de ir para o Joma, para o futebol. Também não tenho jeito de ir para o futebol, mas queria já futebol, era um miúdo, não é? E na altura eu não via vagas, então decidi começar a correr. Só que como eu não gostava de correr, experimentei fazer a pista e estava lá na Oliveira, onde o Paulo começou-me a indicar o que é que eu tinha que fazer e não fazer. E sim, comecei a fazer com ela o salto em altura, o salto em comprimento, foi assim que eu comecei. Mas como também não tinha jeito, a verdade é esta. Ela fechou-me para o Raposo, exatamente. Foi a melhor coisa que ela fez, felizmente. Depois eu ouvi esse mito ou lenda que a malta que não tinha assim muito jeito, mandava-me para o salto com vara, ali para a escola do Raposo, para ver se ele fazia milagres. E não é que fazia, não é? É verdade, fez vários milagres. Eu fui um deles e felizmente deu-me a oportunidade para poder ter aprendido com isso. E não fui só eu, houve muito mais atletas. Falando de João André, também era um atleta de nada a ver comigo, muito superior a mim, não há qualquer dúvida. Eu, para mim, hoje em dia, vos posso contar. Eu sempre segui o João André como um exemplo. Sempre foi, para mim, um ponto que eu olhava e eu quer ser como ele. Foi um ídolo na altura. E hoje em dia eu o admiro bastante. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre me tentei basear nele, para me dizer assim. Mas é estranho mandarem assim a malta que não tem assim muito jeito para o salto com vara ou para a marcha. Mas especificamente no salto com vara, porque para ser um bom saltador com vara, é preciso ser um super atleta. Tem de ser forte, ágil, tem de ter flexibilidade, tem de ser ginasta, tem de ser louco. E destes atributos todos, tu só tens mesmo um, que é esse da loucura. Exatamente. Loucura e, principalmente, uma coisa não só de loucura. O acreditar, apesar de não termos salento, o acreditar e fazermos de tudo. Acho que isso é o grande segredo. E nós, infelizmente, no nosso mundo português, é um mundo pequeno, onde há poucos atletas. Então, quem é aquele louco em Portugal, destaca-se. Se eu falar, está como tu disseste, muito bem. Eu, em Espanha, nunca ninguém tinha ouvido falar de mim. Nem em França, eu não era nada, nem sequer tinha direito a ir treinar, provavelmente, com eles. Mas, como cá em Portugal somos um país pequeno, e, infelizmente, há poucos loucos, a verdade é esta. Então, deu-me para eu me destacar na altura e fazer algum resultado. Pois, então, achas que isso, do facto de seres destemido, corajoso, outras pessoas consideram que isso é loucura, compensou o facto de tu não seres, assim, tão bom atleticamente. Sim, não tenho qualquer dúvida disso. O acreditar e acreditar, principalmente nas palavras que o motorista dizia, é assim, é assim, e eu só tinha que acreditar, ponto. E não havia qualquer dúvida sobre isso. E, a partir daí, olha o que tu as quiserem. E pela tua experiência, a tua própria experiência, e também convivendo com os outros atletas que eram dos melhores nacionais, podemos falar do João André, do Lara Ramos, do Hugo Serra, muita gente, muita gente. O que é que é mais importante no salto com vara? A parte física ou psicológica? Ou é preciso as duas? Eu, em nenhuma opinião, acho que é preciso as duas, porque a gente pode estar muito bem fisicamente. Mas, se não formos força de cabeça, a gente vai correr, vai chegar lá e não se agarra à vara. Larga à vara e não salta. Se não estamos bem fisicamente, por muito louco que sejamos, como eu era, por muito que vou correr e vai-me agarrar, não tenho a capacidade física para depois fazer um bom resultado. Mas vai sim ser uma mistura das duas. Não há qualquer dúvida disso. Voltando aqui aos teus inícios no salto com vara, tu alguma vez achaste que serias campeão nacional de juvenis, juniors, sul 23, quando te iniciaste? Quando me iniciei, eu acreditava em tudo. Eu acreditava que podia literalmente ir aos Jogos Olímpicos. Eu sempre tive essa esperança. Lógico que, quando ao longo da minha carreira, ao longo dos anos, eu fui percebendo que isso seria completamente impossível para as minhas capacidades limitadas que eu tinha. Mas não tenho qualquer dúvida que acreditei. Olha, vou. Mas dizes que tu constataste a realidade, não é? Foste apercebendo das tuas limitações, etc. Como é que tu decides abandonar a escola e dedicar-te ao atletismo quase como um profissional? Isso foi um dos meus maiores erros, porque hoje em dia paguei caro, e durante muitos anos andei a pagar caro a minha falta de estudos. Não digo que larguei a escola, aprendi aquilo que ensino na escola, mas aprendi muita coisa que aprendi no desporto, que hoje em dia consigo aplicar no meu trabalho. e uma coisa que não compensa, não é lógico, mas hoje em dia, para o trabalho que eu tenho, e para aquilo que eu faço, satisfaz-me e muita coisa que eu tirei da altura, consigo aplicá-la agora. Sim, sim, sim. E como é que era o ambiente lá, no início, na escola de Salto Convara? Sempre muita animação, sempre boa disposição, muita motivação entre todos. Sempre fomos uma equipa muito unida. E como é que tu estás com adversários, não é? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Não havia adversários, quando treinávamos não havia clubes, não havia nada. Nós ali éramos um só. Havia, eu lembro perfeitamente, a gente estava a treinar, o repórcio para dizer, agora são séries de 10, e chegávamos à décima, ouvia um, dizia, vamos fazer mais uma, e eu vou fazer, e o outro, ah não, ainda também, e puxávamos uns pelos outros, para nós próprios podermos evoluir. E isso foi uma das coisas que fez com que eu evoluísse bastante. Foi a amizade, o companheirismo, tudo aquilo que a gente teve. Se não fosse isso, eu treinava sozinho, provavelmente não tinha atingido, também o que atingi. Sim, sim. E consegues destacar algum colega de treino, como o teu melhor colega de treino? Falaste que o João André era o teu ídolo. Sim. O João André, como eu disse, era o meu ídolo, e sempre foi uma pessoa que eu tentei seguir os passos dele. Mas era uma pessoa mais velha, não é? Mas, na realidade, tive a amizade de contar com a gente. Acho que não havia ninguém com quem eu não me desse. Sim. Mas, lógico, havia pessoas com quem eu tinha mais ligação, menos ligação. Por exemplo, o João Vieira, era uma pessoa com quem eu me dava bastante. Houve um rapaz, que infelizmente saiu, que era uma pessoa que eu... Sim, exatamente. O Luís Freire, que era uma pessoa com quem eu também gostava bastante. Sabe porquê ele pode falar com você atualmente? Eu sei que ele estava a viver no Algarve, mas não sei o que é que ele está a fazer neste momento. Agora, Ramos disse-me que ele é capitão do exército de salvação lá pelo Algarve. Olha, muito bem, muito bom. Sim, senhora. Olha, fiquei muito contentei de saber. Olha, e tu foste também uma das pessoas que eu gostava bastante também. Mas eu já te apanhei numa fase apósito. Mas sim. Sim, sim. Mas damos-nos bastante bem. Eu fui à tua casa, tu fostes à minha casa. Havia uma amizade, lá está, mais uma prova, que havia uma amizade entre todos. E, empecamente se és de outro clube. Sim, sim. Eu lembro-me quando dormi. Quase não dormi, porque tu meteste-me lá na sala com aquários com cobras. Se eu com medo que as cobras saíssem, só que depois à noite já nem eram as cobras que me incomodavam. Era algo que eu não sabia que estava a fazer barulho noutro aquário. Acendia a luz, não via nada a mexer, apagava a luz, ouvia tch, tch, tch. Eram os oriços cacheiros. Bons tempos. Já foi na minha fase final do meio da minha carreira. Sim. Porque nessa altura já, provavelmente já não sei se era pai ou não. Se já tinha, acho que já era pai nessa altura. Já está ao meio do final da minha carreira. Foi um dos motivos que me fez abandonar. Ah, está. Ter que me dedicar à família, ter que dedicar ao trabalho. E fez-me com que eu cresci chegar mais cedo daquilo que queria. Pois, eu nunca te perguntei isto, mas na verdade eu sinto que o facto de teres essa responsabilidade de ser pai te fez mudar o rumo, não é? Sim. E logo uma vez pensaste, se eu tivesse sido pai um bocadinho mais tarde, se calhar eu tinha atingido outro nível. Honestamente, não. Não porque... Acho que hoje isso é o seu tempo, para mim. E o tempo chegou ao fim, chegou ao fim. Eu não penso com o passado, eu penso que é que eu aprendi com o passado. Eu não tento, nunca tento dizer se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito diferente, não. Porque eu tenho uma família maravilhosa de que ela eu amo muito. E se puder alterar uma coisa, saber que podia não ter, não fazia qualquer alteração na minha vida. Sim, só de imaginar. Não, nem sequer penso nisso. Nem sequer me passa pela cabeça nessas situações. Sim. Olha, um dos teus grandes e se calhar o maior adversário chamava-se Mauro Damião. Mauro Damião, sim senhor, com quem eu hoje em dia... Diz, diz, diz. Eu nem falo de vez em quando com ele. Era uma pessoa que eu admirava muito também. Foi uma adversária direta, foi aquela pessoa que se calhar fez-me dar aquele salto, bateu o recorde nacional, fazer aquelas coisas, porque era o meu adversário mais direto. de, olha, tinha todo o talento que tinha. Precisamente. Era essa a pergunta séria que eu tinha para te fazer. Porque no teu primeiro ano de salto com vara, tu fizeste 3,35. Tu sabes quanto é que ele tinha nesse ano? 3,80, acho eu. 4,30. Quase mais um metro do que tu. E toda a gente me fala do Mauro Damião como, porra, o gajo era o maior talento que já vi para o salto com vara. Em iniciado fez isto. Em juvenil fez aquilo. Mas, olha, no final da carreira, vê-se o resultado que ele fez em júnior, 4,85. E tu, como júnior, fizeste 4,91. Verdade, bom resultado. Bom tempo. Com vento contra. Lembro-te perfeitamente dessa prova que foi no estado universitário. A volta ficou mais forte, não é? Lembro-te perfeitamente que o Raposo, na altura, não estava nessa prova. E quem me deu o apoio nesse dia foi o João André. Eles não queriam como me disse nesse dia porque o Verde estava contra. E eu estava em grande forma, felizmente, na altura. Dizem, não, vais desperdiçar, vais descansar, vais ter os nacionais a seguir. E eu disse, não, do cima do meio, quer saltar. E eu reposo ao telefone e disse ao João André, deixa o saltar, se ele quer saltar, deixa o saltar. Estás como é que ele é? E eu lá saltei nesse dia, felizmente, bati o recorde nacional. E depois, depois de campeão nacional. Já não me recordo na altura. Já não me recordo. O que recorde? Acho que provavelmente não. Lá está, achei a energia dona nessa prova. Mas a minha pergunta era, o quanto é que isso deixou orgulhoso? Isso, será que tu no início o Mauro Damião fazia bullying contigo por seres o tipo que não tinha jeito? Não, porque o Mauro Damião inicialmente começou a treinar, não treinava connosco. Tinha uma técnica diferente, depois entrou a treinar connosco e teve que corrigir alguma técnica e também fez com que ele também se atrasasse na evolução. Mas lá está, como veio treinar connosco, tornou-se uma amizade. Era uma pessoa que parava em minha casa, era uma pessoa que passou o fim de anos comigo, então não havia qualquer tipo de bullying nem nada disso. Dentro do nosso mundo, do salto com vara, da escola do salto com vara, que o Raposo criou, não havia nada, nada de bullying, pelo contrário. Felizmente, foi das coisas que mais me presenteu ao longo da vida, foi ter treinado naquela escola. Olha, vou dizer aqui o teu progresso, só para te relembrar. Primeiro ano no salto com vara, 97, 3,35. Segundo ano, 4,26. Depois, em 99, 4,56. 2,00, 4,91 e o recorde nacional de juniors. Tu chegaste a pensar nos 5 metros? Pensei, sinceramente pensei, quando fiz 4,91, pensava que eu queria fazer os 5 metros nesse ano. Até porque eu queria, na altura, fazer os 5,10 para conseguir os mundiais que havia. Era o meu sonho, porque eu estava ganhando forma, achava que tinha essa capacidade, o Raposo também acreditava, e eu, honestamente, pensava que conseguia mesmo fazer pelo menos os 5,10, 5,15, ao longo da minha carreira e eu conseguia fazê-lo. Infelizmente, não aconteceu, mas aí é uma coisa que tu não disseste, já agora. quando eu fiz os 4,25, não sei se soubesse ou não, isto deu-me uma oportunidade de competir e representar a seleção pelas primeiras jornadas olímpicas da juventude em Moscou. Ainda hoje, eu tenho uma toalha do ar, tenho a medalha que ganhei na altura, para mim foi o meu topo, podemos dizer assim, representar uma seleção, representar um país com grande orgulho. Então, foi algo que até hoje não esqueço e faço questão de passar e mostrar que é um grande orgulho que tenho. E ainda tens o equipamento que usaste nessa? Infelizmente, não, porque eu tinha o equipamento, tinha o material todo, ainda tenho uns bicos de salto com vara, que não me servem, mas eu aconteci de mudanças a uns estudantes para esta casa, houve muita coisa que eu perdi e uma delas foi os equipamentos todos que tinha, mas ainda tenho varas, já não estão utilizáveis, porque infelizmente eu com o sol estragaram-se, mas ainda tenho perto de 4 varas em casa dos meus avós, mas que já não estão boas para utilizar, mas que estão lá aguardadas, uma questão de recordação. Mas olha lá, porquê não bastava uma vara em casa? Tinhas de comprar logo duas ou três? Não, eu não estava em casa, estavam lá no treino, mas na altura não, quando nós treinamos temos que ter vários tipos de varas, ou seja, quando começamos e tu sabes tão bem como eu. És dos poucos que investiu do seu dinheiro ou fez com que o clube também ajudasse a tu teres varas próprias. Exatamente. Na altura, quando fiz o contrato com o Joma, fizeram uma proposta, na altura, quando fui às jornadas da juventude ganhei atividade de um dinheiro e eu optei em vez de ficar com esse dinheiro, como eu te disse, eu dedicava-me a 100%, decidi agarrar no dinheiro e investi-lo em varas. Na altura, quando eu comprou se foi à França com o João André, eu pedi na altura a ele, ele levou o dinheiro e trouxe-me algumas varas usadas, mas como novas, para eu poder utilizar e tentar evoluir. Porque nós, infelizmente, em Portugal, nós éramos muito limitados em nível de varas e nível de material. Sim, sim. Mas tu, mais tarde, quando eu te conheci, tu também compraste umas varas, ou o clube, como participou, quando teve o Rangel, acho que foi. Também, exatamente. O Rangel, na altura que eu fiz o contrato, foi uma das condições que também foi de comprarem-se varas para eu poder treinar. E tu identificavas logo bem, pintaste-a de laranja e amarelo, não foi? Exatamente. Laranjas, umas amarelas, umas brancas e pretas. Lembro perfeitamente. E o teu último clube foi o Ciaia, não foi? dos Açores. Penso que sim, exatamente. Eu estive no Joma, fui estive no Rangel e acabei no Ciaia, exatamente. Eu também passei por lá depois de ti, fui-te substituir. Quando tu deixaste o alto com o Vara, depois fui para lá. por acaso, entretanto, há uns anos atrás, o presidente do Ciaia convidou-me para eu voltar, se eu queria voltar a treinar, voltar a fazer umas provazinhas de questões nacionais. Era o Nelson. Ele falou-me, exatamente, exatamente na altura. Só que, lá está, na altura eu estava numa área diferente de onde eu estou agora, onde eu disse que é isso. Se eu agora tenho algum tempo, não tenho nada de outro mundo, na altura então era completamente impossível. O que é que eu digo? Na altura foi, arrependi-me não ter estudado, passei algumas dificuldades, mas o prazer que eu tinha pelo desporto era tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Era tão satisfatório treinar que na altura não pensei sequer, pensava literalmente que um dia mais tarde logo se vê. Foi um bocado isso, infelizmente. Sim. E tu ainda fazias atletismo, mas já não com essa dedicação toda, tu iniciaste num negócio, num café em Oeiras. O que é que correu mal? Uma má gestão, podemos dizer. O espaço em si, onde era, a localização não era boa, depois tive alguns problemas com os vizinhos, mas depois também acabou por ser uma má gestão nossa porque não se faturava o suficiente, acabávamos por tirar muitas vezes o dinheiro do espaço para pagar as contas, a renda da casa, as coisas, depois começou a faltar de um lado e as coisas, que é um ponto, tive que fechar-me o espaço. Mas era... O espaço em si era muito giro. Era alugado, não era? Sim, sim, o espaço em si era alugado, eu pagava uma renda, só que basta a renda. Eu fui lá várias vezes e senti era que era num lugar de habitação e as pessoas não iam para ali de propósito. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Um dos mentiros que levou quando eu não aguentasse o espaço e tivesse acabado por fechar. Sim. Bem, agora vamos aqui voltar ao salto com o Vara e eu tenho aqui uma pergunta de várias, que é para saber que tipo de saltador tu eras. Vamos fazer aqui uma escalação. será que eras o saltador João Garcia, aquele que para ir cada vez mais alto vale tudo até perder o nariz? Será que és o saltador verde da bandeira portuguesa, porque aquela parte está sempre agarrada ao pau? Será que eras o saltador Diana Cudmelancia, aquele que para ganhar precisa sempre de uma bela choriçada ou será que eras o saltador jogo da sueca? Aquele que não se joga com o baralho todo? Olha, entre o primeiro e o último bem, eu não sei qual é que seria, porque eu não jogava com o baralho todo não. Essa é a verdade, eu lembro perfeitamente que não jogava com o baralho todo. Mas podemos dizer que era o último, por isso é que se calhar fiz os resultados que fiz, não jogava com o baralho todo mesmo. Saltador jogo de sueca. E olha, eu não sei se reparaste, mas eu estou aqui com o meu fato de treino mais largo que eu encontrei aqui no meu armário e isso tem em tua memória, em tua homenagem porque tu ias treinar com roupíssimas largas. Sim, era uma pessoa desleixada. Nada de livre. Era tudo. Era uma pessoa de deixar andar. Nunca liguei muito a essas coisas. Sempre fui uma pessoa muito desleixada. Era o que serve, está bom. O teu foco era treinar, não era ir bonito. Exatamente, exatamente. Mas infelizmente é um defeito que eu tenho que hoje em dia a minha roupa em si não tem esse cuidado, não tem o cuidado de o arranjar. Estão fazendo a minha mulher dar-me ajudinha. Ela reclama mais vezes porque eu tenho falta de gosto, podemos dizer assim. É o que está ali, está à mão, está bom. Ok. Então vamos agora também a uma fase que é o mito ou verdade. é mito ou verdade que tu andas sempre às dez para as duas? É verdade. Era conhecido por o Charlo, mais precisamente. Infelizmente, e na hoje em dia ando bastante. Nunca tentaste corrigir? Já fui ao médico, tentei corrigir, andava sempre a corrigir e tudo derivado porque eu andava quando era novo, ia para a escola de patins, ia para a escola de patins, ia para os parentes de patins, andava sempre patins. Então, o andar de patins de linha nasce com os pés para os lados, é o problema que eu estou em anos pé. Olha, é mito ou verdade que tu foste castigado pelo professor Raposo por teres dado um pontapé num sapato? É verdade. Eu fui castigado por ele, ele chamou-me depois à bancada após a prova, veio-se para mim, disse o meu nome de sentar e disse Ricardo, ficava acho cá uma semana sem treinar. E eu, como tu sabes, eu levava o treino muito a sério. Chorei babirranho e o Raposo não quer saber que o meu comportamento não é isso que eu te passo, não é educação de qualquer que tu tenhas. E eu tive que respeitar mas com uma diferença. Se calhar a maior parte dos atletas, uma semana sem treinar, oh, maravilha. Mas eu não deixei de treinar. Eu fui todos os dias. Eu fazia tudo, todos o que os outros faziam. A diferença que o Raposo durante uma semana não me dirigiu a palavra. E hoje não esqueço e hoje agradeço pela educação que me deu. Porque eu disse aqui que tu deste um pontapé num sapato, mas convém dizer que foi num sapato de um adversário. Não é? Sim, foi porque as coisas não correram bem nessa prova. Eu fiz duas da minha carreira de qual eu fui castigado. Uma era a primeira que não fui castigada, essa a segunda fui, mas que me trouxe a aprendizagem. A primeira foi que quando treinava estava a começar ainda ainda e havia um rapaz chamado Gil. Era um rapaz que também estava a começar e tinha na altura quase 15, já não me recordo ao certo. E eu fui para ele e fui picá-lo. Falei, os vós ganhados. Pica-lo achar que estava bem e coisa. E ele nesse dia bate o recorde pessoal dele, eu faço a minha marca normal, veio uma tareia nesse dia. Ele bateu o recorde na altura e fez 4'30 ou o que foi. Foi uma coisa assim bastante superior à minha. O rapaz foi ter com ele e foi pedir desculpa pelo meu comportamento. Eu fui chamar a atenção e foi uma coisa que eu aprendi. Quando se perguntam se estamos bem, estamos mais ou menos. Nunca estamos 100%. Nunca vamos motivar o adversário. e nunca vamos dizer e vamos dizer ele, tu estás ótimo, força, estás o maior. Até podes pintar a maior porcaria. Não é lógico. Mas foi uma das coisas que eu aprendi nunca motivar o adversário. E tu, para te vingares desse castigo que ele te aplicou, é verdade, omite, que tu foste matar de susto o raposo quando o levaste a pescar num barco insuflável para alto mar? Como é que tu não sabeste essa história? O rapaz deve ter falado, não é? É verdade, é verdade, sim senhora. Era um barquinho que eu tinha com o motor das cavalos da gasolina. Na altura o tempo era uns 16, 17 anos. E o que eu me ia vir à pesca. Agarrava um barquinho, motorzinho, em meia hora para andar a 200 metros, quase a corrente ali do Tejo. Estava ali à pesca. E eu vou um dia que convidei o raposo. E o raposo, vamos! Porque pensava que era uma barca séria, não é? Exatamente, que era uma barca séria. Mas eu fomos, quando viu que era um pneumático 3,60 metros, com o motor a gasolina adaptada ao barco, que aquilo não podia, tinha que levar motor elétrico. Onde a gente sentava era no chão, não havia bancos, não é? Porque ele é traz a dois palmos da água. Ele apanhou um grande susto e se apanhou. E diz nunca mais. E quem é que era melhor na pesca, tu ou eu? O raposo. Honestamente, ele é um grande pescador, aprendi muito com ele. Mas muitas vezes ele pode confirmar se me falares com ele, muitas vezes eu ganhava. Eu já fui à pesca convosco e nesse dia foi zero. Ninguém me tocou nada. Mas olha que não é habitual. Eu ir à pesca e hoje em dia eu vou à pesca quase todos os fins de semana sempre que posso. E continuo a 3 a 0 muitas vezes. Até porque no tempo não tenho estado em condições. Hoje em dia quero dar menos peixe. Desculpa, desculpa, pescador. Mas o raposo não. O raposo felizmente sempre que eu sei que ele vai à pesca não aumenta a penha quase sempre peixe. É mesmo um grande pescador. Olha, agora vou perguntar se outro mito ou verdade. É verdade ou mito que gostavas de ir acampar ao Meco mas tu odeias o nudismo? É mito. Eu vou acampar ao Meco e não odeio nudismo. Eu não me importo fazer nudismo. Não tenho qualquer problema com isso. Mas eu nunca te vi fazer nudismo. Mas fiz já. Não me incomoda nada. não tenho qualquer problema com o corpo. Sou uma pessoa mais que resolvida nesse aspecto. Não tenho nenhum me incomoda. Olha, é mito ou verdade que tu davas aquela olhada discreta na vara dos outros? Isso é mito. Completamente mito. Eu podia, vou te contar, eu podia de vez em quando ir para as delas emprestadas. Eu podia de vez em quando ir para as delas emprestadas. Mas era para saltar a vara. Se quiser levar para o outro lado, é um mito. Se quiser levar para a vara de salto com vara, isso é verdade. Tu ias lá ver a referência. Se era 460, 9. 460, exatamente. Se era de 14 kg, se era 15 kg, se era... Sim, sim. É uma flexibilidade X. E falando de varas e também da tua experiência, o que é que faz mais diferença na hora H? H? A penetração ou o balanço? Honestamente, eu acho que a entrada é um ponto essencial. Eu vejo por mim que eu era uma pessoa que quando não se abranda na chamada, ajuda. Mas, lógico, o balanço que tu falas também é importante para a parte da inversão. Mas a nível, para uma vara mais forte, sim, acho que o segredo é a velocidade e a maneira como a gente entra pela vara adentro, como a gente chamava. Exato. E o que é que é mais importante? O tamanho da vara ou a grossura da vara? Acho que as duas coisas são importantes. Mas no salto com vara, quanto mais feeling é melhor. fomos a ver. Porque é mais fácil para a gente conseguir agarrá-la. Isso foi sempre o meu grande problema na transição para varas mais fortes. É que a minha mão não me sentia confortável com varas grandes. entrar na época errada porque eu ouvi dizer que as varas agora são bem mais fininhas. Foi época errada, exatamente. Foi época errada, foi como eu. Olha, última pergunta antes de irmos à fase final. Na altura que nos conhecemos, tu estavas a voltar ao atletismo porque tu já tinhas feito os 4,91, depois tiveste ali umas épocas 4,50, ou seja, não te estavas a dedicar a fundo mas houve ali uma época, acho que foi do Rangel, tu te dedicaste quase a 100% e aí tu fizeste 4,85. Tu achas que podias ter feito mais do que isso? Ou seja, saltado mais alto? Se a minha cabeça na altura tivesse sido aquela cabeça provavelmente que eu tive como atleta inicial, provavelmente sim. Mas nessa altura a minha cabeça já não tinha, apesar de ele ser muito maluco já era mais ponderado, um bocadinho mais ponderado. Mas sim, se a minha cabeça tivesse estado num lugar certo provavelmente sim porque eu tinha feito melhor e se calhar se tivesse feito melhor tinha feito mais um ou dois ou três anos ainda no atletismo. Mas como senti que estava ali um bocado já limitado e já tinha consciência da minha limitação então optei por me dedicar ao meu trabalho e à minha vida pessoal. E não ter saltado 5 metros ficou aí entalado na garganta ou convives bem com isso? Ficou, honestamente ficou. Gostava de ter feito os 5 metros porque apesar de 5 metros hoje em dia a nível mundial, uma gente sabe, qualquer caramelo que podemos chamar assim faz, mas em Portugal não acontece ainda hoje em dia. se calhar ainda se conta sabes quantos é que fizeram 5 metros em Portugal? Ou não? Até agora? Até o momento. Não sei. Se calhar não houve 20 se calhar provavelmente a fazer. porque acho que o professor Raposo continua continua não, está em décimo primeiro com 5,11 ou 5,10 eu não acredito que tenha havido 9 atletas entre os 5 e os 5,10 Houve agora uns quantos atletas depois de entrar já fizeram 5 metros mas acho que não e eu sim ficou completamente entalado a essa por isso é que eu quis fazer aqueles 4,25 quis que já sentasse para o 5 e que não dava já não dava e acabei por desistir porque me senti mais frustrado com aquilo que já tinha feito ou não ganho a carreira que é não? Mas sabes que o professor Raposo recorda-te sempre como um dos maiores sucessos Não tenho qualquer dúvida que eu fui um dos maiores sucessos dele porque pôr um atleta a saltar com talento é fácil qualquer caramelo mete qualquer pessoa chega de 3 pés atrás um gajo até é bonzito mete mais ou menos força mete a vara e salta meio a mínima coisa mas Raposo é um rapaz que como tu dizes charlou que não tinha força que fazia aos 6 metros 14 segundos que não tinha resistência nenhuma corria 20 minutos quase se limitava a todo e por exemplo um rapaz desses a fazer 4 metros e 91 quando toda a gente lhe dizia e eu cheguei a ouvir porquê querendo dizer esse rapaz estás a perder tempo ele não vai fazer nada da vida e eu ao vir o Raposo dizer não o rapaz se treinando é dedicado a xotar não me incomoda é educado é xotar e por uma pessoa como eu a fazer 4 metros e 91 não tenho qualquer dúvida provavelmente foi um dos maiores feitos que ele possa ter feito nível de carreira não pelo resultado que fiz no total mas pelas minhas capacidades limitadas que tinha agora vamos à última fase à fase do já ou nunca tu já sonhaste que estavas a saltar 5 metros já depois acordaste que remédio não é? mas sim eu lembro várias vezes de sonhar que tinha feito o record bateu o record que aos campeonatos do mundo que eu queria ir na altura de juniors por isso sim tu já tiveste a tua mota quase a ser assaltada num estado universitário mas foi salva pelo Fernando das massagens e pelo Herédio o que é que tu depois de lembrar fogo é verdade é verdade ainda deram-me cabo do disco na altura quando deram roubar uma mota é verdade não me lembrava dessa situação eu pedi lá a massagem ao Fernando que tinha a sua famosa relota e ele contava vi um gajo vi dois gajos levar a mota do Ricardo e oi essa mota é vossa o que é que tu depois de lembrar pois já já ou nunca já tiveste um carro chunin assim com chunin não agora tunin sim tunin sim não era chunin chunin é aquela que a gente mete aquelas coisas baratas para ficar bonito outra coisa que foi aquilo que eu fiz ao meu carro autorei do motor autorei da carroçaria autorei das pinturas mas tudo feito como deve ser com cabecinha nada de às três pancadas sim mas tive um carro uma pequena fortuna pintura em chamas é isso exatamente é verdade ligado a isso já já me levaste numa fuga à polícia por um bairro de Lata na Amadora atrás das ricas que é o que eu já fiz e não me lembro já nós estávamos quase a chegar à minha casa e tu nós íamos a subir e o carro da polícia a descer e depois tu no retrovisor viste o carro da polícia a fazer uma raquete e tu bem acho que vem atrás de nós vamos embora e foste bem rápido e depois onde é que eu vou eu vamos aqui pelo bairro e despistar já não lembrava nada dessa situação olha que engraçado o que é que tu te vais lembrar tens com o que é da história imagino que o carro era tão baixo e nesse bairro havia lá lombas oi 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 imagino ele estava há dois dias no chão por isso imagino já não me recordo mas como tu dizes provavelmente até sempre raspar todo e olha tu já foste famoso por aparecer na televisão com as tuas cobras já apareci na televisão com as minhas cobras isso é verdade e já fiz alguns programas das chiquititas por turibelos mas era coisa dos animais sim mas mas não fui famoso que me deixe com o colar não andava ir na rua mas não mas sim é verdade é verdade já última pergunta já esqueceste o grande senhor Elias? não ainda há bem pouco tempo perguntei por ele sei que está está vivo felizmente está tentando viver na terra dele gostava de lá ir e eu um dia hei-te perguntar quer ver agora nos próximos tempos quando eu passei isso com o Covid-19 é mais que eu quero ver se não vou lá ter com ele para lhe dar um olá porque era uma pessoa excepcional o senhor Elias era aquela pessoa aquele velhote que treinava connosco que nos motivava que nos dava alegaria era espetacular eu tive mesmo de não é aqui uma pergunta engraçada mas eu tinha mesmo de introduzir o senhor Elias porque para mim também foi uma pessoa espetacular e muitas vezes ia comigo para casa nós morávamos muito perto um do outro e pronto depois ele começou a ter problemas de ouvidos alguns desequilíbrios e depois foi para Abrantes em Abrantes exato muitas vezes o professor Raposo liga-me dizer olha liga o senhor Elias porque ele está muito sozinho tens o número dele? tenho tu vais mandar depois quando puderes vou te mandar eu uma vez liguei-lhe assim olha é o Rafael ainda se lembra de mim? então não lembro ou seja ainda está ainda está é algo que já não acontece infelizmente com a minha avó já não sou preciso eu chego lá ele já não me reconhece e vejo coisas que mais me custam foi a quem me criaram apesar de minha mãe também ter estado presente mas eu tive que viver com os meus avós muitos anos isso não é nada fácil quando as pessoas já não me estão sãs felizmente ele está e espero que tenha muitos mais anos não sei com que idade que ele está mas já está com 80 e muitos 80 e muitos sim ele já era 60 ele tinha 65 70 na altura então faz as contas de alargar mais 15 anos 85 então tenho que hoje não mas amanhã já lhe vou ligar está bem eu vou-te mandar vai Ricardo obrigado foi mais um um prazer muito obrigado pelo convite quero-te agradecer imenso pelo convite que fizeste e olha eu não me lembrei de ti só por causa de teres aparecido nas tertulias da associação porque tu já sabes que agora na qualidade de diretor da associação foi eu que puxei o teu nome sim eu sei eu sei tu tinhas dito e agradeço e foi muito agradável também estar infelizmente o não conseguia acabar porque ele fez abaixo depois já não conseguia entrar fiz vi quase tudo fiz vi quase até o fim mas a parte final dos 10 minutos 5 minutos alguém chamou uma coisa que caiu e eu já não consegui mas tu já tinhas dado a tua mensagem final por isso menos mal ok olha foi um prazer enorme Rafa quando sempre quiseres já ai 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 ai